Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, acaba de chegar a triste notícia que o ator influencer de 32 anos, minha gente amiga, Nilton Moreira, faleceu de Covid em Goiânia. E a gente que pensava que tudo isso já tinha passado, mas passou que nada, minha gente amiga. O ator modelo influencer Nilton Moreira, 32 aninhos, morreu de Covid-19 na segunda-feira, dia 15, em Goiânia. Arnaldo José, pai do ator, disse que o filho era imunossuprimido, ou seja, tinha alguma deficiência imunológica e não resistiu às complicações da doença. Abre aspas. Nilton teve Covid-19 três vezes. Nesta última, ele desenvolveu pneumonia aguda, além de anemia profunda. Fecha aspas. Explicou o pai do ator, né minha gente amiga. Nilton ficou 20 dias internado no hospital Rui Azeredo, em Goiânia, onde morreu, minha gente. O corpo dele foi velado no cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros. O influencer tinha mais de 34 mil seguidores nas redes sociais. Amigos, parentes e conhecidos lamentaram profundamente a morte do ator. Fecha aspas. A família está muito abalada. Nilton era o orgulho de todos, muito meigo, carinhoso, tinha um coração muito grande. Fecha aspas. Desabafou o pai. Arnaldo José conta que o filho trabalhava como modelo em Goiás, onde atuou em peças publicitárias de faculdades, de uma rede de supermercado, entre outros. Minha gente amiga, como ator Nilton Moreira, trabalhou em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro.